Andam falando por aí que a cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata se eu tinha morrido Porque eu bebo todo dia Andam falando por aí que a cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata se eu tinha morrido Porque eu bebo todo dia É tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pitula, é tapa na corotinha É tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pitula, é tapa na corotinha Mata não mãe, mata não mãe É tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pitula, é tapa na corotinha É tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pitula, é tapa na corotinha Mata não mãe, mata não mãe Mata não mãe, mata não mãe Mata não mãe